Boa tarde, William. Boa tarde. Como é que foi essa tua vinda para cá? Você foi um jogador bem importante no Vitória, principalmente na temporada do ano passado, mas mesmo esse ano você já tinha, acho que 28 jogos na temporada. Por que essa preferência de sair do time da Série A e agora vir para uma equipe grande, mas da Série B? Primeiramente, boa tarde a todos. Uma satisfação estar vestindo essa camisa, uma responsabilidade muito grande fazer parte desse projeto, de colocar o Curitiba no lugar que ele merece, está aqui a primeira divisão. Preferir sair, eu acho que um clube grande, um clube que tem sua tradição, que tem uma camisa muito forte. Então, quando eu recebi as ligações e junto com o meu empresário, a gente definiu vir, porque eu acredito no projeto, acredito que o Curitiba vai voltar para a primeira divisão. E eu quero passar muito tempo aqui, né, cara? Minha família é daqui perto, então não pensei em duas vezes em vestir a camiseta de um clube grande como é o Curitiba. Então, foi isso que é a minha intenção de vir para cá. A ligação do Eduardo Batista para você, pesou nessa tua decisão de trabalhar com o Eduardo, já que ele mesmo falou que você é um jogador que ele gosta muito e já há um bom tempo que ele tentou te levar até para outras equipes? Claro que ajudou, né? O Eduardo é um cara que outras vezes tentou me levar para outros lugares, mas o projeto em si, né? O presidente, a diretoria toda conversando comigo, dando esse apoio. O William vem nos ajudar aqui, que a gente precisa de jogadores com esse perfil, jogador rodado. Então, é isso que eu vim fazer. Eu vim para agregar, vim para ajudar. É isso que eu vim fazer aqui e eu tenho certeza que a gente vai conseguir o nosso objetivo. O William, você se destacou muito no Vitória, né? Por ser um jogador de chegar bem na frente, de um arremate de média e longa distância. Essa é a sua principal característica? É isso que você quer explorar aqui no Curitiba? Com certeza. Evolui muito, né? Nesses anos para cá, chegando muito à frente, fazendo gols importantes ano passado pelo Vitória, de média e longa distância. ajudando também na marcação, né? Que eu melhorei muito nesse quesito também. Então, é isso que eu vim fazer, cara. Ajudar da melhor forma possível. Porque o Eduardo e os jogadores precisarem da tua disposição para ajudar. Mas, como eu falo, o futebol é isso. Você tem que cobrar também do seu companheiro. O resultado é sempre o mais importante. Como eu falo, eu vim para agregar e ajudar o Curitiba. William, quando você chegou, eu fui na internet procurar alguma das reportagens que fizeram sobre você. Especialmente na época que você defendia o Ceará, que lá você é um ídolo hoje, né? E me chamou a atenção uma reportagem que fizeram a respeito de uma situação que você viveu em Portugal. Que você quase morreu e que isso quase mudou o rumo da tua carreira. Se puder contar um pouco como foi essa história, por favor. Claro, cara. Acho que as proezas e as, vamos dizer, quem acredita em Deus sabe disso. Eu sou católico e, quando Deus age na vida da gente, a gente deve contar, sim, o que aconteceu. Naquela época, eu já era casado. Fui buscar como se fosse um CPF nosso aqui no Brasil para me regularizar em Portugal. E lá você compra carro muito barato, né? Acabei comprando um carro lá não em perfeitas condições. E 130, 140 por hora cai o braço de direção do meu lado com roda e tudo, né? Eu, a esposa e um amigo. Graças a Deus, não sofremos nada, não capotamos, não tivemos nada. Mas foi um fato de superação para mim. Quase morro fora do meu país. Hoje eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Mas é como eu falo, cara. São tudo aprendizados na vida da gente, né? Quando eu retorno para o Brasil sem perspectiva de nada naquele ano, praticamente, se não aparecesse nada para mim, eu ia encerrar com o futebol. Então, para você ver como as coisas são feitas, como têm que ser feitas. O homem lá em cima, quando ele traça um destino para você, é brilhante. Então, eu depois fui para o Sampaio Corrêa, aí o próprio Ceará, né? Vendido para o Cruzeiro, Vitória. E hoje, muito feliz de estar aqui no Curitiba. William, você já vai estrear, já nessa partida contra o CSA, na próxima sexta-feira. E, na verdade, o meio-campo do Curitiba terá três jogadores com característica de forte marcação, mas que também têm a possibilidade de chegar, né? Como que vai ser? Você vai revezar com o Simeão para poder ajudar no ataque, para poder ser o homem criativo do meio-campo? Perfeito, né? O Eduardo conversou com a gente, ele quer um meio-campo compacto, né? Hoje, a Série B é isso, né? Você tem que competir com o adversário. A partir do momento que você não compete com o adversário, você vai ter dificuldades, né? Nós fizemos um primeiro tempo muito bom contra o Figueirense, um segundo tempo onde a gente recuou um pouco. E isso é normal, porque o Figueirense, também uma equipe grande, briga pelas primeiras posições, propôs o jogo através de conquistar o resultado, mas a gente vai para lá com o intuito de somar pontos, né? A Série B, ela é simples, né? Você tem que somar pontos, né? Em casa, se você vencer ou empatar, e fora de casa você empatar e conseguir tirar uma vitória, você vai estar sempre no pelotão lá em cima. Então, a gente vai revezar, tanto eu como o Simeão, para ajudar o Carvalho nessa marcação e chegar na frente para ajudar os nossos atacantes. É mais responsabilidade, né? Claro, responsabilidade sempre tem de vestir uma camisa de peso como a do Curitiba, mas é mais responsabilidade chegar, já ter essa incumbência de ser titular do time, né? Cara, eu carrego isso, né? Todos os clubes que eu vou, graças a Deus, eu tenho essa personalidade, eu carrego isso comigo, né? E eu sou um cara que gosta de desafio, né? Quando recebeu a oportunidade, todo mundo falou, pô, você vai para o Curitiba? Vou para o Curitiba. Porque eu tenho convicção do meu trabalho e convicção do que eu vou fazer lá. Então, eu sou um cara muito confiante, eu confio muito no meu trabalho e eu tenho certeza, eu encontrei um grupo aqui muito bom, me receberam muito bem, né? Um treinador que também conhece futebol. Então, eu vim aqui para somar, cara. Vim para somar e eu tenho certeza que a gente vai conseguir o nosso objetivo. William, eu queria que você falasse um pouco da sua história, assim, até mais novo do que jogador profissional, você teve passagem pela base do Atlético, você chegou a morar aqui em Curitiba, como é que foi um pouco dessa tua história? Então, Delázaro, eu sou sul-mato-grossense, né, cara? E me criei em Campo Magro, né? Me criei em Campo Magro, cheguei com sete anos em Campo Magro, né? Onde meu pai mora em Campo Magro. Sou da base do Atlético Paranaense, não tive oportunidade de subir e não tenho uma história como jogador do Atlético. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui, né, cara? Porque volto à cidade onde, vamos dizer, eu me criei, né? Uma cidade onde eu tenho um carinho muito grande e voltar para um clube hoje que tem a maior torcida no Estado é fundamental e fantástico para mim esse retorno. Aí você retorna para o Estado num momento importante, né? Um momento de recolocar o Curitiba na Série A do Campeonato Brasileiro. É o principal projeto dessa diretoria do Curitiba, da comissão técnica. É realmente... E você falou aí a maneira certa de jogar a Série B, né? De repente estava faltando isso para o Curitiba em alguns jogos, principalmente fora de casa. Se vê que, de repente, não vai conquistar a vitória, não se atirar para cima do adversário, para também, de repente, não amargar uma derrota, como já aconteceu três vezes nesse campeonato pro Curitiba? Com certeza, né? Eu vou dar um exemplo aqui, rapidamente, do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Corinthians foi campeão brasileiro vencendo em casa e pontuando fora de casa. Então, ele foi uma equipe regular dentro da competição. O Curitiba tem que começar a fazer isso. Dentro de casa está... Agora que foi um empate, mas vinha de 100% dentro de casa. E fora de casa começar a somar pontos. Porque um ponto no final do campeonato, no final de 38 rodadas, ela faz diferença. Às vezes, no momento, você fala porra, a gente conquistou só um ponto. Mas lá no final, se você agregar cada rodada um ponto fora de casa, vai te dar matematicamente o objetivo. Nós, ano passado, com o Vitória, nós perdemos nove jogos seguidos em casa, só não caímos porque vencemos fora de casa. Então, nós fizemos o mais difícil. Se daquelas nove derrotas, nós tivéssemos conseguido um ponto em cada delas, no final do campeonato, a gente poderia até estar de uma forma mais tranquila. Mas, como eu falo, o futebol é regularidade. Você tem que manter jogo a jogo e ser regular. William, o CSA é uma equipe surpreendente até agora na campanha. Veio da Série C, ninguém dava nada por eles. Jogadores experientes, mas que estavam até sem espaço. Cito o exemplo, o Etinho, que estava no Curitiba no passado e quase não jogava lá, é titular. O que você já sabe desse time? Você estava no Nordeste, acompanhou alguma coisa? O que dá para falar desse time e esperar desse jogo? Então, cara, eu sou apaixonado por futebol. Eu olho da Série D à Série A. Todos os jogos eu olho. Lá tem um treinador que eu trabalhei no Ceará. Tem jogadores de muita qualidade. Sei como é que ele trabalha a equipe dele. Algumas coisinhas eu vou tentar passar para o Eduardo. Tem o Walter, que esteve aqui no Atlético, um grande jogador. Às vezes engana por seu biotipo ser um pouco acima dos outros jogadores, mas é um jogador de muita qualidade. Tem o Daniel Costa, um meia, que joguei com ele no Santa Cruz. Tem o Edinho e outros jogadores de qualidade. É uma equipe que vem se mantendo entre os primeiros. Com certeza, dentro da sua casa, vai propor o jogo, porque toda equipe que joga em casa vai propor para vencer a partida. Então, a gente tem que estar concentrado. Futebol é concentração. Se você estiver concentrado os 90 minutos, você consegue o objetivo. Eu acho que se a gente tivesse concentrado contra o Figueirense os 95, 96 minutos, a gente conseguiria a vitória. Mas agora é pensar no CSA. Uma equipe que vem para cima da gente, mas a gente vai para lá para conquistar os três pontos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.